Uma criança de 5 anos foi internada com sintomas de coma alcoólico em São Paulo. Segundo a família, a menina foi para a escola e voltou passando mal. A professora, a diretora da escola e o pai da criança foram para a delegacia para esclarecer como a garotinha teve acesso ao álcool. Cambaleando, a garotinha de 5 anos chega em casa após voltar da escola. Depois, ela começa a passar mal e desmaia. Ela estava vomitando, eu sentei ela na pia, ela vomitando, eu conversando com ela. Eu falei, por que você estava vomitando? O que você comeu? Aí ela falou, eu meio drogado assim, falou, eu comi álcool. Desse jeito, eu comi álcool. A criança estuda nesta escola que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Assim que a menina começou a passar mal, as funcionárias ligaram para o pai dela, que ordenou que a van escolar a levasse para casa. Mas o estado de saúde da menina só piorou e ela foi parar no hospital. Não sei a quantidade que ela ingeriu, mas pelo jeito, pelo estado que ela estava, foi uma quantidade bem razoável, entendeu? Se ela tivesse ingerido alguma coisa diferente, que poderia ser mais forte, talvez ela poderia ter morrido, né? A criança chegou a entrar em estado de coma alcoólico e teve que passar por uma lavagem estomacal. Ela está se recuperando, está acordada pelo menos, né? Passou a tarde toda, não respondia, se beliscava ela, chamava ela, não responde. Aí ela acordou agora, quase seis horas, sete horas. A diretora da escola foi chamada para prestar depoimento na delegacia e informar em que circunstâncias a criança ingeriu álcool dentro das dependências da escola. A minha filha mesmo falou que ela pegou num armário branco que tem lá na sala. A Secretaria Municipal de Educação informa que a Diretoria Regional de Educação abriu uma apuração preliminar diante da gravidade das informações disponíveis até agora. Em casa mesmo a gente não tem essas coisas porque a gente sabe que criança mexe, então na escola a gente acha que está tranquilo, mas não está.